O item de número 7 O processo 48.500.616.2011.37 Recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas do norte do Brasil S.A. Eletrobras e Eletro Norte em face do alto de infração 39.2011, lavrado pela S.F.E. Que aplicou as penalidades de multa e advertência em decorrência de atraso na implantação das obras constantes do contrato de concessão nº 7.2008, ANEL E da entrada em operação comercial do empreendimento sem a licença de operação Relator original, o diretor Edvaldo Santana e agora relator do voto vista, o diretor André Peptoni Trata-se de recurso administrativo apresentado tempestivamente pelas centrais elétricas do norte do Brasil, Eletro Norte Em face do alto de infração nº 39.2011, lavrado pela S.F.E. Que aplicou multa e advertência por atraso na implantação das obras constantes do contrato de concessão nº 7.2008 E da entrada em operação comercial do empreendimento sem a licença de operação a LO Na sessão plenária de 13 de março de 2012, quando realizada a oitava reunião pública ordinária dessa diretoria colegiada Iniciou-se o exame do feito, ocasião em que o representante da recorrente, em sustentação oral Reforçou os argumentos apresentados no recurso, destacando Que o atraso na implantação das obras deve-se à complexa situação social e fundiária das áreas necessárias ao empreendimento Com alto número de propriedades, porceiros e benfeitorias e consequentes alterações no levantamento cadastral O que impediu o atendimento a um dos requisitos para o requerimento Tadup A elaboração da planta de caminhamento demonstrando as propriedades e as benfeitorias atingidas Continua argumentando a Eletronorte que a surpresa da recorrente com a aprovação de loteamento Incluído no programa federal Minha Casa Minha Vida Transformando o terreno baldio de um proprietário já cadastrado em uma planta com dezenas de casas Implicando a necessidade de recurso ao poder judiciário para viabilizar a construção do empreendimento Argumenta também a complexidade das negociações para a relocação da população de baixo poder aquisitivo Afetada pelo empreendimento, bem como a solicitação com antecedência da emissão da LO E a energização da linha como única alternativa de proteger seu patrimônio Na sequência, o diretor relator Edvaldo Santana apresentou seu voto no sentido de se conhecer do recurso interposto E no mérito, negar-lhe provimento com a consequente manutenção das penalidades aplicadas pela SFE Entendeu o relator o seguinte, que a recorrente não foi diligente na utilização adequada dos instrumentos legais Disponíveis para a liberação e a posterior posse das áreas necessárias à construção do empreendimento Que o empreendimento entrou em operação comercial em 31 de maio de 2010 E a LO somente foi expedida pelo órgão ambiental em 10 de agosto de 2010 E que a base de cálculo para a aplicação da penalidade é o faturamento total da concessionária Mas o limite é a receita da transmissora, como consta do contrato de concessão Pro atado voto do diretor relator, iniciou-se a fase de debates pelos diretores Seguindo-se o rito preceituado no artigo 22 da norma organizacional nº 18 Aprovada pela resolução normativa 468 de 6 de dezembro de 2011 De início, o diretor-geral manifestou-se quanto às dificuldades inerentes à implantação de linhas de transmissão em localidades urbanas Elevada a quantidade de deflexões da linha e consequente aumento dos custos Mas ponderou que, em princípio, deve-se considerar tudo isso como risco assumido pelo empreendedor Salvo se ainda por ocasião da outorga houver manifestação quanto à impossibilidade de atendimento aos prazos Diante dos aspectos em discussão, pedi vista dos autos, senhores diretores, para melhor examinar os fatos e o direito envolvido no caso De início, considera-se relevante esclarecer ao colegiado que o contrato de concessão nº 7 de 2008 Que otorgou ao Eletronorte a construção da linha de transmissão São Luís 2-São Luís 3 em 230 KV E da subestação São Luís 3-239 KV de 150 MVA Estabeleceu o prazo até 17 de setembro de 2009 para a entrada em operação comercial das instalações Portanto, um prazo de 18 meses Em 14 de abril de 2009, quando restavam ainda 5 meses e 3 dias para o encerramento do prazo A SFF fiscalizou o empreendimento e constatou que as obras foram iniciadas Porém, apresentavam descontinuidade que poderiam comprometer a observância ao cronograma estabelecido no ato de outorga Tal ação de fiscalização resultou no termo de notificação 48-2009 A recorrente, por meio da correspondência de nº 38 de 25 de maio de 2009 Manifestou-se tempestivamente a notificação E além de apresentar justificativas para o atraso constatado dos marcos intermediários Requereu a prorrogação da data de conclusão do empreendimento Destaca-se que o pedido de prorrogação sucedeu Após a fiscalização constatar o provável descumprimento ao marco final do cronograma A recorrente justificou o pleito de prorrogação com amparo nos seguintes argumentos Primeiro, atraso na obtenção de licença ambiental Segundo, descoberta de quatro sítios arqueológicos ao longo do traçado da linha Terceiro ponto abordado, o embargo de terceiros à faixa de servidão da linha Alegou também caracterização das situações de emergência pelo poder público municipal E também pelo poder público estadual em função de intensas chuvas E por fim, alegou dificuldades fundiárias na negociação de faixa de servidão Em estado a se manifestar, a Procuradoria-Geral do Anel emitiu o parecer 914 de agosto de 2009 No qual asseverou que as dificuldades de negociação por si só Não podem justificar a prorrogação do prazo de entrada em operação comercial do empreendimento Uma vez que as concessionárias dispõem de procedimento próprio Para instituir a servidão administrativa independente da vontade dos particulares Após a manifestação da Superintendência de Fiscalização, da SFE Da Superintendência de Concessão e Autorização de Transmissão, SCT E de nova manifestação da Procuradoria-Geral, dessa vez pelo parecer 1069 O pedido de prorrogação foi então submetido à deliberação dessa diretoria colegiada Esta considerou a situação de emergência decretada em alguns municípios do estado do Maranhão Devido ao excesso de chuvas e reconheceu a ocorrência de casos fortuitos de força maior E consequentemente, deferiu o pedido de prorrogação alterando a data de 17 de setembro de 2009 Originalmente prevista no contrato de concessão, passando para 31 de dezembro de 2009 Portanto, foi prorrogado em 3 meses, 2 semanas ou 105 dias Assim, emitiu-se a Resolução Autorizativa 2165 de 2009 Agora, senhores diretores, por meio da carta nº 1748 de 21 de dezembro de 2009 Quando então restavam apenas 10 dias para o encerramento do novo prazo fixado pela Resolução Autorizativa 2165 Que já tinha prorrogado uma vez a data de entrada e operação do empreendimento A Eletronorte apresentou outro pedido de prorrogação de prazo Dessa vez, sugerindo a data de 31 de maio de 2010 Argumentou haver dificuldades em negociar com a grande quantidade de proprietários de terras existentes no traçado da linha Devido à implantação de novos loteamentos Que não existiam à época da definição do traçado do levantamento cadastral O pedido foi dirigido à SFE com cópia para a SCT O curtíssimo espaço de tempo entre o protocolo do pedido e o vencimento do prazo Apenas de 10 dias explica, mas não justifica O fato de que a petição não foi analisada pelas áreas técnicas E submetida ao julgamento dessa diretoria colegiada Haja vista que o objeto da decisão se tornou impossível, inútil ou prejudicado Conquanto somente se deva cogitar a prorrogação de prazo ainda não vencido Entende-se que em observância ao artigo 48 da lei 9784 de 99 Caberia às áreas técnicas responsáveis Diligenciar no sentido de informar o agente setorial A superveniente impossibilidade de análise do pedido Entretanto, deve-se registrar que a ausência de manifestação da agência Não acarreta a aprovação do pedido de prorrogação Nem desobriga o agente setorial de cumprir as obrigações e os prazos fixados na legislação Dessa forma, verifica-se que em fevereiro de 2011 foi realizada nova fiscalização da implantação do empreendimento E então constatado o descumprimento do artigo 1º da resolução 2615 de 2009 Que estabeleceu a data de 31 de dezembro de 2009 para entrar na operação comercial da linha de transmissão Bem como entrar na operação comercial do empreendimento sem licença de operação Essa nova ação de fiscalização resultou na emissão de termo de notificação de 26-26-2011 E na sequência o alto de infração 39-2011 Inconformada, a Eletronorte apresentou tempestivamente recurso administrativo No qual sustentou dificuldades enfrentadas no levantamento cadastral O que teria impedido de elaborar um dos requisitos para o deferimento da DUP Qual seja, a planta de encaminhamento demonstrando as propriedades e benfeitorias atingidas Sustentou a Eletronorte que a aprovação após a outorga de loteamento Incluído no programa federal Minha Casa Minha Vida A complexidade das negociações para a relocação da população E finalmente, solicitação de emissão de LO com antecedência Os argumentos apresentados em sustentação oral efetivamente me sensibilizaram Mas pela qual pedi vista dos autos para possibilitar o aprofundamento do exame dos fatos e do direito Em 31 de abril de 2012, recebi representantes da Eletronorte em reunião E em 16 de maio de 2012, a recorrente protocolou um memorial historiando os fatos Ocorre que, após detida análise dos fatos e dos argumentos colacionados Entende-se que não assiste razão à Eletronorte Preliminarmente, reconhece-se que os prazos para as negociações e a posse da terra Já estão contemplados nos cronogramas dos empreendimentos aprovados pela ANEL Por entender que aquelas e eventuais ações judiciais são previsíveis ou mesmo inevitáveis A construção de linhas de transmissão afeta propriedade terceiros Os quais podem ou não concordar com as indenizações Porém, ao contrário do alegado pela recorrente A planta de caminhamento, embora seja requisito para a obtenção da declaração de utilidade pública Não exige a realização de levantamento cadastral com a completude e a precisão suposta pela recorrente Sendo possível a indicação de posse ou mesmo do eventual desconhecimento do proprietário Aliás, a possibilidade de declaração de utilidade pública ocorre também para suprir tais dificuldades A realização do interesse público não pode ficar submetida à informalidade fundiária Ou ser por ela obstaculizada De posse dessas declarações, é possível a emissão provisória da posse do imóvel Possibilitando a superveniente identificação dos proprietários ou dos posseiros E até facilitando a negociação com os proprietários ou possuidores Acresce-se que, conforme consta do edital de leilão nº 4, 2007 Realizado em 7 de novembro daquele ano As características e requisitos básicos das instalações de transmissão referentes ao lote A a G Deverão ser consideradas na elaboração da proposta e atendidas na execução dos respectivos projetos E na construção das instalações de transmissão Ocorre que as características das instalações referentes ao lote G Disponíveis para todos os licitantes foram elaboradas pela própria Eletronorte O que vem demonstrando que a recorrente tinha total conhecimento das características da área E das dificuldades a serem enfrentadas na implantação do empreendimento Mesmo considerando os novos loteamentos aprovados Situação, aliás, previsível na área urbana em questão Dessa maneira, as razões apresentadas pela recorrente não justificam a demora de 16 meses Para o requerimento da declaração de utilidade pública Sobretudo quando considerado o prazo de implantação original de 18 meses A propósito, caso a recorrente houvesse requerido a dupe com maior antecedência E providenciado a averbação da servidão administrativa à margem dos registros dos imóveis já identificados Era presumível que os novos loteamentos não fossem aprovados E os problemas decorrentes houvessem sido, em larga medida, minorados ou mesmo evitados Note-se que, conforme informado pela própria recorrente Apenas duas torres foram afetadas pelo loteamento incluído no programa federal Minha Casa Minha Vida Envolvendo aproximadamente 1 km de um total projetado de 36 km da linha de transmissão E implicando a necessidade de recurso ao poder judiciário para viabilizar a construção do empreendimento Destaca-se que o processo judicial durou apenas 4 meses e 20 dias Tempo razoável para a duração de processo com recurso até os tribunais superiores Caso a dupe houvesse sido requerida já na fase inicial do empreendimento Tal dificuldade seria diluída ao longo do seu cronograma Portanto, do exame dos autos, se verifica que a recorrente não utilizou adequadamente os instrumentos legais à sua disposição E não agiu com a diligência e o esforço esperado por parte de uma concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica As dificuldades enfrentadas por ela podem, de fato, ter sido alheias à sua vontade Mas encontram-se inclusas nos riscos por ela assumidos ao participar do leilão e receber a outorga No que concerne a entrada em operação comercial sem a licença de operação A recorrente não negou o fato, argumentou, porém, que solicitou sua emissão com antecedência E que o atraso seria decorrente de problemas internos do órgão ambiental Ocorre que a recorrente se limitou a apresentar alegações sem a comprovação de seus argumentos Não sendo possível reconhecer, nessas condições, a excludente responsabilidade pleiteada Por fim, quanto à dosimetria, informa-se que a SFE fixou o valor da multa para a não conformidade N1 em 0,0093,75% do faturamento da Eletronorte O que atende ao teto de 1% A dosimetria é bem inferior ao valor máximo de 1% Quanto à não conformidade N2, a SFE converteu a multa em advertência Pois se encontravam presentes ali os requisitos preceituados no artigo 18 da resolução 63 de 2004 A recorrente, entretanto, argumentou que a multa aplicada violara as disposições do contrato de concessão nº 7 Pois a SFE utilizou como base de cálculo para aplicação da penalidade O valor de receita total da Eletronorte Correspondendo ao faturamento anual total da Eletronorte Englobando receitas de geração e transmissão Entendeu a recorrente Que a multa deveria incidir apenas sobre a receita anual permitida Prevista no contrato de concessão De valor bem inferior O diretor relator do processo, doutor Edivaldo Encaminhou proposta de voto no sentido de que a diretoria colegiada Contrariamente à manifestação da Procuradoria Vem consolidando entendimento no sentido de que não há óbice A adoção do faturamento total da concessionária com base de cálculo da penalidade Desde que, na hipótese da previsão contratual expressa O valor da multa por infração cometida Respeite o limite de 2% do valor da receita anual permitida da transmissora Então, ou seja, a multa tem como base a receita total da empresa Porém, tem que ser respeitado os 2% da transmissora ou do contrato Isso vai depender de como foi redidido o contrato de transmissão No caso aqui dessa instalação A cláusula nona que trata da penalidade Na primeira subcláusula se dispõe Que a transmissora estará sujeita à penalidade de multa Aplicada pela NEL nos termos da resolução específica No valor máximo por infração incorrida de 2% Do valor da receita anual permitida da transmissora Então, aqui está a patente que não é do valor da receita do contrato Mas sim da transmissora Então, pega-se a receita da Eletronorte Transmissão como um todo E não a RAP desse contrato Nos autos, o total da RAP da transmissora recorrente De abril de 2010 a março de 2011 Foi de R$ 914.909.450,37 O que implica no limite de aproximadamente R$ 18 milhões Pode-se concluir que a multa não ultrapassa esse limite Assim, entendo que a recorrente não logrou êxito Em demonstrar a ocorrência de ato do poder público Caso fortuito ou de força maior Porquanto os fatos e as dificuldades narrados na peça recursal Ainda que possam ser alheios à sua vontade Certamente se encontram inclusos nos riscos assumidos pela recorrente Ao participar do leilão e receber a outorga E não se tratam de fatos excludentes de sua responsabilidade Quanto ao atraso na construção e na operação das instalações elétricas de transmissão Dessa maneira, acompanho o voto prolatado pelo Dr. Edivaldo, relator da matéria Proferido na sessão plenária de 13 de março de 2012 É o voto vista que apresenta o cologeado, senhores diretores Em discussão Em votação Voto com o relator Eu também voto com o relator O Dr. Edivaldo já votou, né? Procamo que a diretoria decidiu conhecer e no mérito negar Provento a recurso interposto pela Eletronorte Contra o auto-indifação 39 de 2011 da SFE Próximo item